Hoje o mundo grita da solidão Todos correm sem direção Mas o exército se levanta Levando a esperança Quero estar Quero estar contigo Quero estar Da minha de frente Quero estar Lutando para o alvo alcançar Com minha voz anunciarei Com os meus pés eu marcharei E em Cana entrarei Na minha de frente Quero estar Lutando para o alvo alcançar Com minha voz anunciarei Com os meus pés eu marcharei E em Cana entrarei Na minha de frente Hoje o mundo grita na solidão Todos correm sem direção Mas o exército se levanta Levando a esperança Quero estar Quero estar Quero estar contigo Quero estar Na minha de frente Quero estar Lutando para o alvo alcançar Com minha voz anunciarei Com os meus pés eu marcharei E em Cana entrarei Na minha de frente Quero estar Lutando para o alvo alcançar Com minha voz anunciarei Com minha voz anunciarei Com os meus pés eu marcharei E em Cana entrarei Não temas estou contigo Não te assombre Sou teu Deus Eu te ajudarei Eu te ajudarei Te fortalecerei E te sustentarei Na minha de frente Quero estar Lutando para o alvo alcançar Com minha voz anunciarei Com os meus pés eu marcharei E em Cana entrarei Na minha de frente Quero estar Lutando para o alvo alcançar Com minha voz anunciarei Com minha voz anunciarei Com os meus pés eu marcharei E em Cana entrarei Na minha de frente Na minha de frente Na minha de frente Na minha de frente Com minha voz anunciarei Com minha voz anunciarei Com minha voz anunciarei Com minha voz anunciarei Com minha voz anunciarei